No 25 de Abril, eu era pequenina, tinha cerca de 8 anos, e lembro-me de estar na escola, e de repente começou uma grande confusão lá no colégio, começaram a dizer que a escola ia fechar, que tínhamos que ir todos para casa, que tinha acontecido qualquer coisa de extraordinário. Andava na escola Aurélia de Sousa, uma escola só de meninas, em que parte das alunas que frequentavam a escola tinham mesmo educação feminina, portanto tinham lavouros, tinham culinária, tinham educação doméstica, ensino, pronto. Antes era a sensação de qualquer coisa cinzenta, eu lembro dos meus pais falarem com amigos em casa e de haver sempre cuidado com aquilo que se dizia, o que é que não se podia dizer, os livros que se podia ter e o que é que não se podia ter. E esse comentando o que é que tinha acontecido a A ou a B ou a C, olha, é preciso ter cuidado. Olha, ali na rua do campo há um respeitor da PIDE, é preciso ter cuidado. E depois, de repente, tudo era possível. E lembro perfeitamente de estar numa aula e começar a sentir um burburinho, uma agitação entre os professores, que era estranho. Lembro-me que foi um dia muito agitado. Estava tudo com os rádios ligados, ouvir as últimas notícias. Estava interna no Colégio do Sardão, em Oliveira do Douro. Havia muito alvoroço entre as freiras. E, ao fim do dia, disseram-nos que não podíamos sair ao fim de semana. Não podíamos ir para casa, tínhamos que estar no colégio. Soubemos, pelo caseiro da Quinta, que tinha havido uma revolução. E nós não sabíamos o que era o Estado Novo, o que era o fascismo. Não tínhamos essa ideia tão grave das coisas quando tínhamos 12 anos. Então, começamos a estar sempre junto do caseiro. E ele é que nos ia explicando o que é que ia acontecendo. Os professores tiveram cuidado de nos explicar o significado da revolução dos escravos. Os alunos, os meus colegas, decidimos fazer uma pequena revolução também na sala de aula, que constou em desfazermos dos quadros, das fotografias, dos antigos governantes, Américo Tomás e Marcelo Caetano, que tinham passado anos a vigiar-nos lá da parede. Tinha acabado a opressão que tantos, incluindo os meus pais, tinham sofrido. A minha mãe estava em casa, estava a fazer uma pequena mala e eu comecei-me a perceber que nós íamos para algum lado e não estava a saber o porquê. Ninguém me explicava. Nessa noite, viemos para o Porto, para a casa dos meus avós. Os meus pais foram em silêncio o tempo todo, desde Braga até ao Porto. Eu e os meus irmãos, muito calados atrás, havia uma sensação, eu diria, quase que de mistério, mas ao mesmo tempo de medo. Eu sentia, estava com medo. Lembro perfeitamente da minha mãe em casa, com o rádio ligado, a tentar ouvir e saber as notícias. E a dada altura, quando percebe que efetivamente as coisas vieram para ficar, eu dou com a minha mãe a chorar de contentamento e de alegria perante aquilo que estava a passar. Eu devo dizer que era muito curiosa, ainda hoje sou, e portanto fui para a varanda e de facto vi passar alguns jipes militares, portanto eu e meus irmãos estivemos na varanda quase que a ver o que é que acontecia. Vimos pela televisão muita gente na rua com os cravos vermelhos e a aclamarem os soldados. E lembro da minha mãe ter dificuldade em me explicar, se Deus quiser, ela disse este, se Deus quiser, várias vezes, se Deus quiser, a vida para ti vai ser muito mais fácil do que foi para as mulheres no passado. Se Deus quiser, tu vais ter liberdade para poder escolher o teu caminho, não tens que estar com medo, vai tudo correr bem, mas a vida está a mudar. Mas para ti, se Deus quiser, vai mudar para melhores. Eu acho que a mensagem da minha mãe, nesse dia, a olhar para mim, era a pensar no 25 de Abril, na liberdade e nas mulheres. Cantávamos todas juntas o grande La Vila Morena no recreio, o que irritava solenemente as freiras, também cantávamos o Depois do Adeus, e começamos a ter um canto de coral muito grande lá dentro do colégio. Muitas palavras apareceram, coisa que eu estranhei imenso, liberdade, que eu acho que é a nossa palavra de ordem, a nossa palavra fundamental, mas também muitas outras, fraternidade, comunismo, socialismo, palavras que eu nunca tinha ouvido. Primeiro as pessoas não sabiam o que era liberdade. A palavra liberdade não tinha um significado completo, porque falava-se liberdade, mas não havia. Tinha que se falar às escondidas, uma pessoa tinha sempre medo do que é que os outros pudessem ouvir ou interpretar mal o que se dizia, etc. Após esse dia, eu acho que tudo mudou, começaram a surgir partidos políticos. O que me lembro é depois, quando voltei para Portugal, com a experiência de ter vivido em Inglaterra e em França, das diferenças, mesmo anos depois do 25 de Abril. As calças de ganga, por exemplo, e essa Vigo comprar calças de ganga, Coca-Cola e refrigerantes, eram coisas que arranjávamos em Inglaterra e bebíamos lá, mas cá não se arranjava nada disso. E acho que, para as gerações mais novas, estas coisas pequenas escapam-lhes completamente, porque eles têm acesso a isto tudo, hoje em dia. E foi por ter dado o 25 de Abril que foi possível essas coisas, o país abrir-se e ter acesso a coisas que só se tinha acesso no estrangeiro. Mais tarde, compreendi que tinha muita sorte em poder crescer em liberdade, ter direito a uma voz e viver sem medo. Particularmente o meu pai foi uma pessoa que sempre discutiu todos os assuntos connosco, de uma maneira muito aberta, e que nos deu, nos informou o que é que estava a acontecer e que nos explicou, porque penso que nenhum de nós, nós, crianças, sabíamos o que era ter ou não ter liberdade. Teve a preocupação de comprar um conjunto de programas dos partidos políticos, que entretanto começaram a surgir no país, e convidar-me a ler e a discutir algumas ideias comigo sobre o que estava a acontecer. E também de nos levar a uma manifestação, para nós vermos a dimensão das pessoas poderem estar todas juntas, de alguma maneira festejarem o que tinha acontecido, como um momento de liberdade muito grande, sobretudo de liberdade política, independentemente de podermos concordar com os partidos que concorriam para nos representar no Parlamento, deveríamos sempre ir votar. E o primeiro dia em que fui votar, fui com uma grande consciência política fazê-lo. Eu acho que não houve nenhuma geração tão politizada, tão a ouvir tudo o que se passava com provavelmente a nossa geração. As primeiras eleições que foi uma loucura, toda a gente votou, quer dizer, nunca houve um nível de abstenção tão baixo, porque as pessoas estavam a fazer uma coisa que nunca tinham tido possibilidade e davam valor a isso, e que hoje as pessoas desvalorizam. O sentimento de liberdade foi qualquer coisa que me marcou muito. Hoje em dia as pessoas, se tu não és como eu sou, então eu não vou falar contigo, ou vou-te cancelar. E isso preocupa-me imenso. Eu gosto sempre de deixar a ideia, mesmo aos meus alunos, de que a liberdade não é de facto um dado adquirido. E eu espero que os meus filhos e os meus netos, e os meus alunos, obviamente, nunca vivam sem serem liberdade, como eu vivi. A liberdade, que é um bem para mim, o mais precioso deles todos, tem que ser tratado com muito cuidado, regado, deitar adubo, proteger dos maus ventos, porque num instante as coisas podem desaparecer. Vocês, os mais novos, se não compreenderem ainda, um dia irão entender que são os herdeiros desta liberdade, e que devem zelar por ela. Por isso, eu trouxe aqui uma planta selvagem, muito resistente, mas ao mesmo tempo também é muito frágil, é muito delicada, uma planta muito sensível, e, para mim, simboliza o que a liberdade é também. Vejam só.